Bom dia pessoal, começando mais um vídeo aqui, mais um videozinho nosso aí, né? Canal da Univeres. Vocês vão vendo com a gente, que nossa cara, tá calor o tempo todo, mas agora tá gelado aqui. Vamos lá, Dona Maria. E vamos nessa que tá bom a beça, né? Ferrari Auto Pesos. Ai, ai. Tá chegando o Natalzão. Ixi, velho, olha isso. O louco. Ó, pra começar o dia, olha que beleza. Nossa, velho. Nossa, mãe, olha aí. Tô pra começar meio dia, hein? Então, você que anda aí com a sua motoca aí, fica esperto, porque... O zumbi tá aí, né? Roscou o acelerador? Estranho. Certo, ó. Cobro mesmo. Uhul. Vamos nessa que dá boa a beça. Vamos com Deus, né? Nossa, que gelo, velho. Vamos colocar aqui 10 pilas de combustível, né? Só pra nós não ficar zerado. Ah, não vai estar gelado. Pan 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 vento na pista graças a deus tirando uma conta para pagar é de menos não é demais você quer dizer né o cara tô gravando aqui ó tô gravando você aqui ó tô nem lembrar vai sair no youtube você vai depois você procura lá Doni Neves Doni D-O-N-I-N-E-V-E Beleza obrigadão viu depois você vê lá obrigado fica com deus aí bom trabalho tá o louco que frio mano Natalzão chegando um abraço aí para todos os inscritos do canal né domingo agora estaremos lá no Salão Duas Rodas você que assiste o canal aí porventura esteja no Salão Duas Rodas mas se falando hoje que o Gabriel né se eu não me engano é de Moema o Gabriel é de Moema vai estar lá e a gente combinou de se encontrar lá no estande da Cavazá aqui em frente do estande da Cavazá então domingão é nóis Salão Duas Rodas né vamos ver as novidades lá e vamos lá babar né vamos lá babar e voltar no Obrigado de lá demorou né não vamos Caberonha né vamos com outra moto aí vocês vão ter que tá ver o vídeo depois para saber que moto é ah lá você já tem um motivo para ir assistindo os vídeos aí ó se você for curioso igual eu vai querer saber né o fato é que nós estaremos lá no Salão Duas Rodas das Duas Rodas no domingo dia 19 de novembro portanto próximo domingo agora né e vamos lá com a cultura do bolso aqui na companhia limitada né uhuuu demorou o salão o atalho roscando o acelerador será que tá quebrando o cabo bruto hein olha o tamanho da criança aí olha que tava errando o caminho vamos ver se vai dar um pipu aqui daquele vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver tá devagar hoje oi ai ai vamos nós de novo né um abraço aí pro Cabelo Telebroso Cabelo vamos com nós Cabelo vamos com a gente lá pro Salão Salão Duas Rodas ai 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 cansado já vamos voltar pra casa né pessoal visão cumprida já por hoje o importante é que domingão tem Salão Duas Rodas vamos ver lá o Moacir né motoca vlog em cachorro vamos ver o pessoal lá vamos ver se a gente consegue ver o Mauro Oliveira lá também vai ter um monte de gente lá legal uhuuu você vê né o cara chega e vai metendo foi assim que aconteceu o acidente comigo apesar que ele entrou ali bastante eu fui só um negocinho de nada cara mulher estourou a motoca no meu carro lá aqui tem uma churrascaria boa aqui ó churrascaria gaúcha Conchal você vem pra Conchal aí ó mandar um salve aqui ó meu brother lá né o Flávio Barbosa Flávio lá do Guarujá Flavião tudo de bom pra você pra patroa aí pras crianças beleza nossa rapaz que calor o trale quantos milhões de investimentos não tem numa indústria dessa hein vamos nessa que tá bom até essa né vamos nessa que tá bom até essa né ai ai cansado já vamos voltar pra casa né pessoal missão cumprida já por hoje o importante é que domingão tem salão duas rodas vamos ver lá o Moacir né motoca vlog em cachorro vamos ver o pessoal lá vamos ver se a gente consegue ver o Mauro Oliveira lá também vai ter um monte de gente lá legal você vê né o cara chega e vai metendo foi assim que aconteceu o acidente comigo apesar que ele entrou ali bastante eu fui só um negocinho de nada cara o Moacir estourou a motoca no meu carro lá aqui tem uma uma churrascaria boa aqui ó olha lá churrascaria gaúcha Conchal você vem pra Conchal aí ó mandar um salve aqui ó meu brother lá né o Flávio Barbosa Flávio lá do Guarujá Flávio tudo bom pra você pra patroa aí pras crianças beleza nossa rapaz que calor o trale quantos milhões de investimentos não tem numa indústria dessa aí vamos nessa que tá bom a beça né vamos nessa que tá bom a beça né então não vamos nessa vão Vamos ver se naibusca. Vamos ver se essa beiruinha ainda está andando bem. 150 com 125. O cara deve levou um... Ventando muito cara. Vamos lá beiruinha. Ventando muito. Vamos lá. 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 Nossa, que vento, velho Ventando muito lateral Olha A moto não para Olha a moto 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 Olha a moto